Gente, o Ceará Sem Fome é um programa do governo do estado, ultrapassou na última quarta-feira o total de um milhão de refeições distribuídas desde a abertura da primeira cozinha do programa em 4 de setembro de 2023. Eu disse que o ministro do desenvolvimento social, Wellington Dias, vai estar, inclusive hoje no Ceará, acompanhando a entrega de refeições. Ao todo, no acumulado do período, foram 1.045.969 marmitas entregues a pessoas em situação de extrema pobreza no estado. No total, já são 816 unidades sociais produtoras de refeições em funcionamento, sendo 280 em Fortaleza e 536 no interior. O deputado estadual Bruno Pedrosa usou a tribuna da Assembleia Legislativa ontem, durante sessão plenária, para comemorar. Ele destacou o feito, que foi alcançado o número de um milhão de refeições entregues pelo programa Ceará Sem Fome. Para o parlamentar, trata-se de uma marca expressiva para a população cearense, principalmente para aqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade social. Mas eu não podia deixar de registrar uma marca extremamente importante para nossa população cearense, especialmente aqueles em situação de maior vulnerabilidade. Nós, hoje, quarta-feira, dia 26 de outubro de 2023, alcançamos o número de um milhão de refeições entregues pelo Ceará Sem Fome. Uma política pública extremamente importante para atender aqueles que mais precisam no nosso estado, que, na pessoa do nosso governador, é humano, e também na nossa primeira-dama, Lia Freitas, primeira-dama do estado do Ceará, que tem conduzido esta política pública com tanto esmero, com tanto amor no coração. E eu, que sou testemunha disso, pois estive sexta-feira em Pindoretama, inaugurando com o meu amigo Val Bessi, que é o coordenador das cozinhas de Pindoretama. Tive a oportunidade, olha, deputado Simão Pedro, inclusive, nós que somos deputados, nós que estamos na vida pública, andamos muito, conhecemos tantos rincões, bairros, vielas, favelas, comunidades, mas eu vi, olhando nos olhos, lá em Pindoretama, que eu já conhecia bem, mas a gente foi para uma comunidade afastada e nós entregamos 50 refeições, e eu vi ali, me permitam, mas do ponto de vista pessoal, inclusive, os princípios cristãos que norteiam a nossa vida, eu vi ali a solidariedade, eu vi, inclusive, Deus agindo nessa política pública. Então, eu fiquei muito feliz de estar ali presente, quero mandar um abraço a todos de Pindoretama, e nós batemos um milhão de refeições entregues no dia de hoje. Só hoje foram 77 mil e 17 refeições entregues. A meta do programa é que nós alcancemos 100 mil refeições ao dia. Só mais dois minutinhos, deputado Simão. Já estamos hoje com 816 unidades sociais habilitadas, fazendo essa entrega, 280 instituições em Fortaleza e 536 instituições no interior. Inclusive, aqui é uma soma de esforços da nossa sociedade. Para concluir, deputado. Nós aprovamos, na terça-feira, o FDID, o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, no Estado do Ceará, que, excepcionalmente, esses recursos que são do Ministério Público, possam ir para compras de utensílios e equipamentos, para que nós possamos fortalecer todas essas cozinhas comunitárias. Então, é uma soma de esforço, essa lei que o governador enviou para cá, para esta casa, e nós já aprovamos prontamente aqui na terça-feira. Eu só queria dizer que nós queremos que esse programa chegue ainda mais àqueles que mais precisam, àqueles que precisam desta alimentação, um programa social que o Ceará tem sido exemplo para o Brasil. E que, se Deus quiser, já está nos planos do presidente Lula replicar esse programa para todo o país. Parabéns, governador Elmano, parabéns... Se Deus quiser, o presidente Lula replicar esse programa para todo o país, e eu quero só parabenizar esta casa por aprovar esta matéria, e, ao mesmo tempo, o nosso governador Elmano, e a nossa primeira-dama Lia Freitas, pelo esmero, pela condução, pelo amor a este programa tão importante para o povo cearense. E, caminhando junto a isso, todas as ações que nós estamos fazendo para nós construirmos a possibilidade de mais empregos para a nossa população. Fala de mim, que eu não sei.